A bola foi para o D'Alessandro, procurou arrancar, ainda o D'Alessandro ganhou do marcador, ele levanta, tocou para o Tinga, para o D'Alessandro, boa bola, aliando o caminhão, para o Tinga, entrou livre, vai marcar o gol, atirou, goooooool, 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 Tinga para o Internacional, 29 minutos do primeiro tempo, na primeira chance, no primeiro movimento, na primeira vez que o D'Alessandro teve seu nome colocado na tomada, ele fez o lançamento, o Tinga entrou livre, na saída do goleiro, meteu com categoria, marcando 1x0 o Internacional, Júlio César não viu onde a bola entrou, 1x0 o Inter, explode o Mirahil, está quase notado, o Internacional está ganhando do líder do campeonato brasileiro, o lançamento do D'Alessandro, a conclusão é do Tinga, e o Inter está na frente, o nome do gol é Tinga. A bola foi onde está colocado o Juscelet, Juscelet dominou, tentou abrir, abriu para o Jorge Henrique, por cobertura, goooooool, goooooool, de Jorge Henrique para o Corinthians, um gol marcado com alta técnica, com alta precisão, no erro que começou no meio do campo, com o jogador do Internacional, Gleitson, no contra-ataque, a bola cruzada, o Jorge Henrique dominou e deu por cobertura, longe do alcance do goleiro Renan, dá para dizer, um golaço, 20 minutos, empata o Corinthians dentro do Mirahil, Jorge Henrique é o nome do gol, a bola para o D'Alessandro, dominou na ponta direita, vai tentar passar pela marcação do jogador, Edu Gaspar, ainda da Alessandro, peca em outro, levantou, goooooool, Alexandro, goooooool, Alexandro, o maior de todos os atacantes do Inter da temporada, depois de longa atividade, de um longo e tenebroso inverno, veio a primavera, para Alexandro voltar para o Inter, e marcar o gol que vai dar a vitória sobre o líder do campeonato, cruzamento do Alessandro, a bola passou por todo mundo, Alexandro no peixinho, está marcando o gol colorado, 32 minutos, etapa complementar, voltando para marcar, voltando para dar a vitória, voltando para fazer a alegria colorada, e voltando para derrubar o líder do campeonato, Alexandro, ele é o nome do gol! A bola ficou pingando perigosamente, foi afastada parcialmente, Renan saiu mal, toca de cabeça, Ney! Penalti, penalti, expulsão para o Ney, fez uma baita defesa, no ângulo, bola cabeçada, e o Renan dessa vez saiu precipitado, saiu precipitado, agora o D'Alessandro conversa com o goleiro do Inter, o árbitro só espera o Ney se levantar, para expulsar o jogador do Inter. Atenção, Renan está no meio do gol, Sandro Meirahit controla os jogadores, para que esses fiquem fora na grande área, o pênalti será cobrado, o Meirahit vai, vai intensamente, o jogador Bruno César, ele foi para a bola, bateu, gol do Corinthians! Gol do Corinthians! 45 minutos, empatado o jogo, 2 a 2! O juiz da partida está colocando a barreira, ela fica dois passos dentro da grande área, o tira frontal, Andrezinho colocado para a cobrança, pode ser agora, eu tenho esperança, eu sei que você tem também, torcedor colorado, Andrezinho, a torcida do Inter vai contigo nessa cobrança, Atenção, autorizado na bola, gol! Andrezinho, inacreditável! Meus amigos, um jogo inacreditável! 48 minutos, etapa complementar, Andrezinho, tu era a esperança, a minha, a do torcedor colorado, de todos aqueles que querem a vitória do Inter, uma cobrança em que a bola roça na barreira, vence o goleiro, impressionante! Um jogo extraordinário, uma vitória fantástica e inesquecível do Internacional dentro do Meirahit. Terminou, terminou, Andrezinho, o nome do gol, ele é o herói, a reportagem da Gaúcha vai para cima dele, fala Andrezinho!